Módulo 11, short Eu curei a minha perna com a flor do alegri Passar a qualquer ferida, usa a flor do meu joar Usa a flor do meu joar Passar a qualquer ferida, a mulher rosa Que me intercreda, que me alvar por mim Apejos de mi, bemol, si, bemol e fá Música Amém. 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 Amém.